GKSDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Vê se economiza esse choro falso, para de fingir, cê não chorou na hora de trair. Eu poderia até ficar em casa, mas se eu ficar eu vou morrer de raiva. É na malada que você me paga, você mexeu com o coração errado. Doeu na hora, mas estou zerado. Comigo é chifre, não chifre, é troco por troco, é além do retorno. Você mexeu com o coração errado. Doeu na hora, mas estou zerado. Comigo é chifre, não chifre, é troco por troco, é além do retorno. Saiu, bebeu, beijou, tatou. Pega as suas mentiras, suas desculpas, e somada aqui, não esperava isso de você. Vê se economiza esse choro falso, para de fingir, cê não chorou na hora de trair. Eu poderia até ficar em casa, mas se eu ficar eu vou morrer de raiva. É na malada que você me paga, você mexeu com o coração errado. Doeu na hora, mas estou zerado. Comigo é chifre, não chifre, é troco por troco, é além do retorno. Saiu, bebeu, beijou, tatou. Siga-nos através das redes sociais, Márcio Cunha. Márcio Cunha Márcio Cunha, o garotinho do forró. Eu já taquei, bota no chão e chamei ela por piseiro. Hoje vai ter festinha e eu não tô no desespero. Vamos chamar as amigas que hoje vai ser pressão. Toca logo esse CD, bota o som no paredão. Toca, vai rolar esvelha. Tudo e tijinho, tudo e esquema. Se fazer balança, se fazer barinha. Vou ficar na onda, vou perder a linha. Na onda do lance, toque não troca. Na onda da palco, eu sinto na vara. Na onda do lolo, na onda do lolo, pode, pode, pode. Na onda do lolo, pode, não troca. Na onda da palco, eu sinto na vara. Na onda do lolo, na onda do lolo, pode, pode, pode. Eu já taquei bota no chão e chamei ela pro piseiro Hoje vai ter festinha e eu não tô no desespero Vamos chamar as amigas que hoje vai ser pressão Bota logo o CD e toca o som no paredão Vai rolar resenha, tudo exigindo, tudo se chama Se bater a mão, se bater a linha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do lance, eu posso não passar Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do corpo, na onda do corpo Pode, 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 pode Na onda do lance, eu posso não passar Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do corpo, na onda do corpo Pode, 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 pode E essa é pra tocar no seu paredo Vem parar de frescura, então vem pra cá dançar Para de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar, que eu já fico com você A tua prima quer saber, ela quer aproveitar Então vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver na via, tô sentando devagar Eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou sentar, cachereca devagar Vou botar, botar, sussaca Vou em perita, vou botar, botar, sussaca Vou em perita, vou botar, botar, sussaca Eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou sentar, cachereca devagar Vou em perita, vou botar, sussaca Vou em perita, vou botar, sussaca Vou em perita, vou botar, sussaca Vou em perita, chereca devagar Chama que abraça, cê devagar E para de frescura, então vem pra cá dançar Para de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar, que eu já fico com você A tua prima quer saber, ela quer aproveitar Então vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha, tô sentando devagar Eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou sentar, cachereca devagar Vou em perita, vou botar, sussaca Vou em perita, vou botar, sussaca Vou em perita, vou botar, sussaca Vou em perita, eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou sentar, cachereca devagar Vou em perita, vou botar, sussaca Vou em perita, vou em perita, vou botar, sussaca É pra tocar no paredão Massa o cunha, o garotinho do forró Massa o cunha, o garotinho do forró Simbora de sucesso É Massa o cunha, o garotinho do forró E esse é nosso CD paredão Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro É meia noite e eu tô aí em ponto Daquele jeito a gente se ama Faz tempo que eu tô olhando E te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não nota Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Só para a sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro É meia noite e eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se ama Faz tempo Faz tempo que eu tô olhando E te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não nota Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Só para a sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Márcio Cunha O garotinho do corró Pode arrumar as balas que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí Deixe por falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Pode arrumar as malas que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desertar Não tô nem aí Deixe por falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E esse é o nosso Mais dom Você tem Pare Alô meu parceiro Tito Divulgação Divulga aí Divulga aí Siga-nos através das redes sociais Márcio Cunha Márcio Cunha O garotinho do forró Me chama que é pressão Tô me acabando de beber Olhando o Instagram Em tempo de morrer A gente terminou Ela tá lá com as amiguinhas Botando o patrão Tá de sorteio curto Tá sendo até o jão Canta rebolando É o chute no coração Saudade doi Saudade doi Renatinha dá Dá uma chance aqui pra nós Saudade doi Saudade doi Renatinha dá Dá uma aqui pra nós Saudade doi Saudade doi Renatinha dá Dá uma chance aqui pra nós Saudade doi Saudade doi Renatinha dá Dá uma chance aqui pra nós Aô Renatinha, dá uma chance aqui pra nós Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou, ela tá lá com as amiguinhas botando batoná Tá de chate oculto, descendo até o chão, cada remolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá uma aqui pra nós Moço Cunha Adoro quando você vem me ver, só tu que sabe me satisfazer Ô senhorita, essa tua sequência de sentada me excita Tô te ligando já faz um tempão, atende logo aí, demora não Ô bebezinha, quero te ver de novo aqui em casa chapadinha Chama com abração Agora quando você vem me ver, só tu que sabe me satisfazer Ô senhorita, essa tua sequência de sentada me excita Tô te ligando já faz um tempão, atende logo aí, demora não Ô bebezinha, quero te ver de novo aqui em casa chapadinha Tchau 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 Quando eu passo de Hilux, a novinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha Hilux Quando a novinha passa eu penso assim Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão A novinha fica louca na pegada do rocker E ela pira na pegada do patrão Tanta na minha Hilux só porque eu penso assim Elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Quando eu passo de Hilux, a novinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha Hilux Quando a novinha passa eu penso assim Mas elas gostam de gasolina 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 Quando eu ligo, meu paredão A novinha fica louca na pegada do rocker E ela pira na pegada do patrão Tanta na minha Hilux só porque eu penso assim Elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Alô meu parceiro, Hilma de vocações Mas elas gostam de gasolina O garotinho do rocker 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 E está tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Tô tão legal com toda essa história Eu fiz de tudo, judei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eita, tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Alô meu parceiro Luciano, na barraria Chama que é pressão Alô meu parceiro Michael Carretinha rasga tanga Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de santa tu não vai me enrolar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu é experiente e a fim de dar uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enrolar Com essa tua cara de santa tu não vai me enganar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu é experiente e a fim de dar uma sentada Máximo Cunha, o garotinho do forró Máximo Cunha, o garotinho do forró Máximo Cunha, o garotinho do forró Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de santa tu não vai me enrolar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu é experiente e a fim de dar uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enrolar Com essa tua cara de santa tu não vai me enganar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu é experiente e a fim de dar uma sentada Você pensa o que eu vou Você pensa o que eu já dei De fé eu não acredito Digo que eu nunca sentei Mas eu só quero te dar Máximo Cunha, o garotinho do forró Máximo Cunha, o garotinho do forró Alô, meu parceiro, o Maicon Carretinha rasga, tanga Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de santa tu não vai me enrolar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu é experiente e afim de dar uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enrolar Com essa tua cara de santa tu não vai me enganar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu é experiente e afim de dar uma sentada Máximo Cunha, o garotinho do fobó Máximo Cunha, cedei o paredão Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de santa tu não vai me enrolar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu é experiente e afim de dar uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enrolar Com essa tua cara de santa tu não vai me enganar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu é experiente e afim de dar uma sentada Máximo Cunha, 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 Cunha Hoje eu só quero te dar Máximo Cunha, 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 Cunha Máximo Cunha, 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 Cunha Máximo Cunha, 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 Cunha Máximo Cunha, 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 Cunha